Pessoal, eu vou trollar ele, tá, curte aí, ele tá vindo, gente, eu não posso falar muito, mas eu vou trollar ele, tá, ele tá chegando, vou falar que eu quero terminar tá tranquilo você aprontou algum? o que? você não aprontou por que? você não quer falar? você não sabe? eu quero eu Gilberto o que? O que é isso? Ah não, abaixo não deixa assim, olha. Ah não, mas por favor. Ah não, mas por favor. Ok. Sabe, né, que a gente não tá dando certo. Claro. Não sabe. Então. Então, eu acho que vou tornar com você. Quase que você quer. Quase que você quer. Quase. Por que? Ah, mas que a gente brinca todo dia. Gente, olha aqui, tá comendo. Mãe, se eu não falo desse jeito assim, você me tá toda feliz. Eu tô feliz, eu tô até... Olha aqui minha mão, como é que tá? Quer pôr a mão no coração? Pôr a mão no coração pra você ver. Tá falando sério, Sarah? Eu tô aqui imaginando. Não, 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 não tô falando sério não, né? Não, não, não tô falando sério não, né? Não, eu tô brincando de perto. Não, que pior. Não, eu tô brincando de perto. Você viu o que você falou pra mim ontem? Hum. Você viu? Viu. Você falou assim, eu falei assim, ah, vambora, assim, porque falou assim, ah, então a mala tá lá em cima. Hum. Eu não quero não. Prova. Não é. Você tá com o cano que eu tô falando com você? Tô, mas não tô acredita não é? Você tá mentindo pra mim, me trollando, tá filmando. Vamos dar seu celular? Ah, beleza. Deixa eu ver se não tá gravando. Por que que você tá gravando? Não é seu celular, não adianta mentir. Que inferno. Que saco. Que saco. Que idiota. Que inferno. Ah não, Wilke. Que saco. Eu não acredito. Eles tragam minha trollagem. Mas não estraguei não, você não soube me trollar. Mentira. Por que que eu não soube? Porque se você tivesse vagando, você estaria muito, muito puta de raiva. Você não agra com essa paciência, você se ama. Segundo, quando você tá enganando, mentindo ou fazendo alguma coisa que seu coração fica assim. Tentando me esconder, fazer uma surpresa. Que saco. Gente, a trollagem não deu certo. Porque que você acha? Porque? Porque que? Por que que você descobriu que era sua laje? Por que? Ô, você é ardida, hein. Porque você tava muito calma E... Não, calma não Você tava tremendo aí, calma Não dá esse trem não, né? Isso aqui não é não Deixa eu ver Não, mas valeu a tentativa, né? Por que eu não gostei aí? Já vem o canal Idiota